É o seguinte, a gente vai acompanhar juntos um momento muito importante, porque durante todo o período, o processo, mesmo nas consultas, a Aninha tá recebendo todas as orientações, mas o que será que tem na casa dela? O que tem na geladeira, o que tem no armário, que de repente, mesmo mudando já alguns hábitos, ela e a família continuam comprando e consumindo. E aí, a gente, claro, pediu pra Gabi Esteves, nossa nutricionista maravilhosa, ir até a casa do Aninha. A gente vai conferir tudo isso agora e ainda tem, ó, delícia, uma receitinha de um pão low carb, que é aquele que vocês pediram na matéria. Vamos acompanhar já? Dá uma olhada. Hoje estou aqui na casa da Ana Paula e é aquilo, né, gente? O nosso lar reflete muito o que nós somos, né? Então, a decoração que a gente faz, a cor que a gente pinta, se tem animal ou não, e não é diferente com o que a gente compra pra se alimentar. Olhando isso, a gente consegue ter uma noção de como é o hábito alimentar dessa família. E eu tô aqui agora pra dar uma olhadinha em geladeira, fogão, armários, pra gente ver se a Aninha tá fazendo boas compras, fazendo boas escolhas e seguindo a nossa dieta. Vamos lá? Olá! Tudo bem, linda? Que linda, amiga. E você? Também, dá licença. Tô, já fica à vontade. E aí, já sabe o que eu vim fazer aqui? Ai, eu desconfio, mas não tenho certeza. É, Aninha, é aquilo, né? Às vezes os deslizes que a gente acaba cometendo nesse dia a dia é por conta do que a gente acaba comprando, o que a gente tem em casa, né? É verdade. E o pior é que eu sou com peiteira, né, Gabi? Pois é. E aí, como que tá durante o trabalho? Tem conseguido se controlar? Tenho bastante, assim. Tô super bem, firme, só provo quando é realmente necessário, mas de resto eu tô super focada. Ai, que ótimo. Mas realmente isso é um dos grandes problemas de quem faz dieta, muito mais com quem trabalha com culinária. Então, eu vou dar algumas dicas aí pra você e pro pessoal de casa de como a gente evitar esses deslizes. Perfeito. Vamos, então? Vamos lá. O que que eu posso abrir primeiro? Conta pra mim. Ah, o que você quiser, Gabi. Eita, meu Deus, eu vou lá. Pode ir achando o que você quiser. Acho que eu vou nesse grandão aqui de cara. Pode? Tá bom, pode sim. Pessoal, lembrando que a Aninha não mora sozinha, né, Aninha? Sim. Mora com seus pais e seu irmão, é isso? Isso. Então, tá bom. Então, eu vou dar uma moleza pra você, tá bom? Tá bom. Muito bom. Ótimo, atum, sardinha, fantástico. Uns docinhos aqui, dona? Do meu pai. Do pai. Eita, o que que temos aqui? O que que é esse arsenal de conservante e tudo mais? Tua mãe que usa. Meu pai que usa, Gabi. Meu pai usa muito pra cozinhar. É todos esses caldos, assim. Você acha que se a gente tirar e conversar com ele, dar algumas ideias de usar coisas naturais, ele fica muito bravo? Acho que não. Vamos lá. Ah, eu vou tirar. Vou ver o que vocês fizeram aqui. Ué, cadê meus caldos que estão aqui? Sumiu! É aí? Onde você pôs? Tá, e a Gabi, ela falou que o uso de caldo industrializado não é bom pra saúde, porque tem muito sódio. E o que eu vou fazer agora? Agora a gente vai ter que aprender a fazer os caldos. Aprender, aprender. Eu já sei fazer. É que é mais prático, né? Mas é tão bom. Agora vai ter que começar a fazer mais cedo. É? Fazer o quê? Fazer o mise en place antes. Então eu vou ter que ir na manhã, né? Tá certo. Vamos lá. Muito bem, temos aqui grão de bico, lentilha, ervilha, macarrãozinho, algumas ervinhas naturais, isso ótimo, orégano. Os molhinhos, o mínimo de industrializado possível, né? Apesar deles serem em sachê, como a gente já conversou, não tem açúcar, não tem conservante, é só o tomate. Isso vocês devem prestar atenção, ok? Whey protein, que já faz parte do dia a dia da Aninha. Um azeite de boa qualidade. É, Aninha, isso aqui é só, né? Se é do pai, tá tudo bem. Aí liberei. Aveia, muito bom. Até que não temos tanta tranqueirada assim, né? Posso ir em outro? Pode. Aninha, vou nesse aqui agora. Aqui achei, né? Aqui é o... Aqui é o arsenal. Meu pai eterno. Isso aqui é de culinária. Essa parte de cima é da confeitaria, que eu uso. E essa parte é de casa, de consumo de casa. Aninha, você belisca? Não, Gabi, não belisca. Nem preparando assim, você não dá uma colherada? Preparando assim, só os recheios que eu preciso mesmo provar. Por exemplo, o de limão, que eu preciso saber o ponto. Mas os outros eu não belisco não, Gabi, nunca fui beliscadora. Ai, muito bem. E aqui, Aninha, temos uns pães, temos tâmara, super legal. A tâmara, gente, uma coisa que eu quero que vocês prestem atenção e você também, Aninha. Olha aqui, ó, ingrediente. Tâmara, glucose e sorbitol. Eles estão colocando açúcar na tâmara, você acredita? Então, gente, presta bastante atenção, quando for comprar tâmara, que ela seja só a tâmara. Que ela não tenha a glicose, glucose adicionado, tá? Legal. É mesmo, a gente não reparou. Que coisa, né? E tem umas bolachinhas aqui, umas tranqueiradas. Acho que isso eu vou tirar também, hein? Entendeu isso? Não, isso não é meu. Meu pai e meu irmão gostam muito de bolacha. Sabe que eu nunca gostei muito, Gabi, de bolacha encheada? Eu acho que eu vou pegar teu pai no laço também, viu? Porque eu não tô achando que ele que tá atrapalhando essa casa aqui, viu, Aninha? Ele gosta de um docinho à noite. Meu Deus. Ele gosta. Ó, bastante fruta. Aqui a gente tem os suplementinhos. Posso dar uma olhada na geladeira também? Pode, pode sim. Deixa eu abrir aqui. Dá licença, hein? Toda, fica à vontade. Uau! Já amei essa parte aqui, ó, que fica bem fácil pra pegar fruta e tal. Então, se tá com uma fominha, já vem aqui. Olha que orgulho! Olha que maravilha. Gente, isso aqui é vida. Olha, ainda mais no país que a gente vive, super tropical, que tem tudo, né, assim, de qualidade, orgânico e tal. Ó, isso daqui, meus amores, super, na época, caqui, foi um pedido da Aninha, que ela adora. Então, em uma das refeições, em vez de comer carboidrato, ela tá comendo caqui. Divino, riquíssimo, riquíssimo, licopeno, vitamina C, fibra, muito bom. Agora, nem tudo são flores, né? Aqui nós temos a sessão de refrigerante. Conforme a gente conversou, a Aninha era muito viciada naquele feito de cola. Passamos pros clarinhos que não tem o corante caramelo e água com gás. Então, pelo jeito, tá dando certo. Super, Gabi. Super, super, super. Maravilha. Aqui temos água com gás, requeijão, o light, o normal. Alguém come o integral? É, meus pais comem o integral e eu como o light. Muito bem. Ali a gente tem margarina, que era um hábito da sua família. Sim. E você mudou pra manteiga, certo? Pra manteiga, isso mesmo. Maravilha. Creminho de ricota light, muito bom. Nas frutinhas, restinho assim de refogadinho, ó, gente. Já deixa nos potinhos fácil pra consumir. E tem uma coisa horrorosa aqui, né? Esses suquinhos cheios de açúcar. Me conta, Aninha. Ai, Gabi, a gente tem afilhados aqui. Então, a gente sempre deixa na geladeira pra quando eles vêm já ter suquinho gelado pra eles. Entendi. Bora, minha linda. O que eu gostaria de dizer? Não é porque são crianças que a gente tem que ensinar maus hábitos, né? Eu entendo, né? Casa de vó, casa de dinda, sempre é uma coisa mais à vontade de a gente realmente querer agradá-los. Mas, de repente, também fazer essa função de educar nutricionalmente, né? Então, tem esse suquinho, outro dia você tem uma água de coco, que é no mesmo potinho, tal. E explicar pras crianças, olha, a dinda tá fazendo uma educação alimentar e a nutricionista falou que isso faz muito mal e a dinda te ama muito. Por isso, não vai ter mais na casa da dinda, né? Perfeito. Então, com explicação e com muito amor. Do mesmo jeito que o amor que você compra, né? O amor de você explicar, que eu acho que é muito importante. Perfeito. Tá ok? Pode deixar. Muito bem. Gente, aprovado. Acho que por enquanto tá tudo ok. Só tem uma surpresa pra mim ali na sala. Então, vou te convidar pra ir pra lá. Vamos? Vamos lá. Tcharam! Não acredito! Uh! Nossa, olha! Tcharam! Gabi! Que delícia! Nós vamos cozinhar nela já, ó. Olha! Perfeita! Maravilha! E aí, Aninha? Gostou do presente da Red Silver? Amei, amei! Gente, eu tava namorando dessas panelas há muito tempo, que eu sempre assisti pela televisão. São lindas, né? São lindas, lindas. E assim, né? Além de lindas, você vê que é uma qualidade pra vida, né? Fundo grosso, então a gente pode usar fogo baixo, economia de gás, porque ela cozinha e mantém a temperatura. É uma panela que pode usar em qualquer tipo de fogão, tá? Então, de indução, de gás, de tudo. Então, isso daí pra casa nova não vai interferir, tá? E uma coisa muito legal, Aninha, é porque essa questão antiaderente, essa camada que eles têm, primeiro de tudo, que não precisa usar óleo, manteiga, nada, porque nada vai grudar aqui. Então, até pra confeitaria, pros recheios, tudo, você vai ver que é fantástica. E a segunda questão é, a maioria dos antiaderentes que a gente encontra no mercado, eles têm substâncias tóxicas, que acabam prejudicando até a nossa funcionalidade de hormônio. Nossa! E a Red Silver não tem isso, tá? Então, nada daqui vai passar pro alimento e vai vir pro nosso corpo. Então, uma panela muito segura, muito linda e que eu fiquei muito feliz de trazer aqui pra você. Ai, obrigada! Eu tô muito feliz! Que bom, linda! É isso aí! Agora eu quero experimentar essa frigideirinha aqui com uma receita que a gente vai fazer lá na cozinha. Vamos lá! Vamos sim! Vocês já sabem que na dieta da Aninha tem pão francês, pão de forma, que é uma coisa que você adora, né Aninha? Sim! Mas já que eu vim aqui na sua casa, eu trouxe uma receita super fácil, super rápida, de um pãozinho de frigideira, que a gente vai fazer super prático, porque ele tem pouco carboidrato e vai te ajudar na sua dieta. Oba! Combinado? Vamos lá? Vamos lá! Hoje eu que vou te ensinar, hein? Ai, que delícia! E para essa receita de pão low carb, você vai precisar de um ovo, duas colheres de sopa de farinha de amêndoa, uma colher de sopa de farelo de aveia, meia colher de fermento em pó, uma colher de sopa de água e sal a gosto. É só misturar tudo e a sua massa já está pronta. Depois, basta levar para a frigideira e deixar dourar dos dois lados, do jeito que você gostar. Eu e Aninha escolhemos colocar no nosso pãozinho low carb, mussarela e tomate, mas você pode fazer do jeito que você quiser. Hum, já estou até com água na boca. E tá aí, uma deliciosa receita que você pode utilizar no café da manhã, no lanche da tarde, num pé-treino, do jeito que você preferir. Aninha, o preparo, tranquilo, né? Super fácil, rápido, não vai atrasar ninguém de manhã, não é? Achei super prático e uma delícia, né? Quero que você prove. Enquanto isso, vou dar uma dica para o pessoal, essa receita eu acho perfeita para quê? Para um café da manhã, para substituir o pão comum, muito legal para um pré-treino, principalmente quando o pré-treino é mais tarde, que a gente precisa de um pouco mais de energia e às vezes até como um lanche da tarde ou até um jantar. Colocar bastante folhas é um alimento, assim, bem completo. E o gosto? Maravilhoso. Gostou mesmo? Muito bom, muito bom. Ai, fico muito feliz. Então é isso, Carol, a gente vai terminando por aqui. Espero que o pessoal tenha gostado e vou comer essa delícia aqui, ó, que tá na hora e eu tô com fome. Que lindo essa matéria, Aninha tá aqui, ó, bem-vinda. Muito obrigada. Gente, estamos aqui assistindo, rindo, em alguns momentos a gente até se emociona, né, porque é gostoso ver ali, né, seu pai, um fofo, um beijo. Como é o nome do seu pai? Jaime. Jaime. Ó, seu Jaime, ó, um beijo muito carinhoso, você é maravilhoso. Ficamos ali, é, muito chateados por você, porque ele olhou ali, Aninha, com uma carinha de, cadê os meus temperos, né? Então a gente tá ali, ó, junto com você, mas seu Jaime vai ser pro bem da casa toda. Vai dar tudo certo pra todo mundo, não é? Com certeza. E a Glócia tá dizendo aqui que a gente tem que bolar uma pauta pro seu pai e pra sua mãe participar, né? Ah, vamos. Porque eles são muito agregadores, muito fofos, muito carinhosos e é muito legal esse clima da sua casa. Ah, eles vão adorar. Parabéns, viu? Eles vão adorar, obrigada, Carol. Agora me conta, o que você mais gostou, que ela tava o tempo todo pra mim, Carol, esse dia foi muito legal, Carol, esse dia foi muito legal. O que você mais gostou? Ah, foi muito legal. A equipe é sensacional, né, Carol? Gostoso, né? Nossa, gente. Beijo, ó, Flavinha e essa clima toda. Foi linda a edição. Foi muito legal. Eles são muito bons, né? Não, tudo foi muito legal. Toda, né, toda a história de realmente enxergar o que que não pode, o que que tá legal, o que que a gente pode melhorar. Então, assim, foi muito bacana todo esse papo que a gente teve. Olha aqui. Também o presente que eu ganhei. Ganhei o presente, vocês viram, né? Muito legal. E a receitinha também. Não, sensacional. Não, ali. Eu acho que... Muito bacana. O público gostou também. E olha o rostinho dela, gente. Olhinho brilhando. Rostinho, falei, ó, que ela já tá afinando o rostinho. Estamos aqui, ó. É que eu não posso contar mais, né? A gente não pode contar mais. É verdade. É verdade.